O Natal está chegando e ainda dá tempo de fazer uma renda extra para complementar a sua ceia natalina. Uma boa opção também são os sabonetes natalinos, que além de simples, possuem uma matéria-prímia fácil de encontrar. Hoje a gente recebe a artesã Jeane Alvim para nos ensinar a fazer um belo sabonete natalino. Jeane, seja bem-vinda mais uma vez aqui em casa. Obrigada. E me conta uma coisa, esses sabonetes entraram em sua vida quando? A partir de que momento? Foi já tem uns 4 anos, né? Ah, é? Que entrou devido a uma renda extra mesmo, igual você acabou de falar, né? Que bom! Então, eu faço vários tipos de sabonete. Eu faço além de facial, faço vegano e também faço de frutas. Ah, é? Eu já vim aqui, já ensinei muita gente a pintar a maçã, a mexerica. Então, assim, a gente faz vários sabonetes dessa forma. Entendi. Então, a partir desse momento, você... Lembranças também, maternidade, chá de fralda, casamento. Então, assim, tem várias opções que você pode trabalhar com isso, né? Eu vendo muito pela Shopee, a minha loja, tem uma loja na Shopee. Tudo pela internet. Tudo pela internet. Olha que facilidade. Então, a facilidade, você faz seu cadastro lá na Shopee, você vai colocando e vai administrando através dali. Então, ali, você já cria uma renda para você. Pode ser uma renda extra ou pode ser uma renda como extra e complementar na sua vida. Exatamente. Me mostra aí o que você trouxe para a gente hoje, de produtos prontos. Pronto. Eu trouxe esse kit. Olha só que gracinha. Vamos segurar lá, pessoal, ver. Abre para você ver. Pode abrir. Vamos abrir, né, gente? Ah, tem aqui a Sagrada Família. Olha, que lindo. Ó, tem a Sagrada Família, tem o Anjim, tem uma casa muito especial aqui. Especial, né? Simbolizando todo o nosso Natal. Olha que maravilhoso. Exatamente. Aí simboliza o nosso Natal, a nossa casa. E eu vi também que temos ali algumas palavras, né? Assim, algumas palavras de gratidão, de alegria. Exato. Olha, esse aqui é a flor de Natal, que nós temos, né? A flor de Natal. E temos esse aqui, ó. Que fé, gratidão, amizade. Ah, é tudo que a gente precisa, ó, gente. Exato. Gratidão, amor, união, vida, família. E assim, esses tons, eu percebo aqui, ó. Ó, a Jeane trouxe coisas com os tons bem característicos do Natal, né? Tem o verde, o vermelho, o dourado, que sempre estão presentes aí na nossa árvore, na nossa decoração natalina também, não é, Jeane? Exatamente. E hoje eu vim mostrar pra vocês que vocês, pra você conseguir esse tom, você tem que usar duas bases, né? A transparente e a branca. Que produto que é esse? Me explica. Esse aqui é a base glicerinada de fazer o sabonete. Ela já vem pronta. O que você vai fazer? Você vai derreter, no que você vai derreter, você, ela derrete, você coloca a essência, você coloca o pigmento, que é a cor, e aí o quê? E depois ela endurece, né? Ela fica líquido e depois ela vem pro sólido. Ela é sólido, líquido e sólido de novo. Entendi. Então você começa com essa mistura aqui de base, pra gente começar todo o processo. Todo o processo. É fácil de achar essa base? É fácil. Você encontra na Shopee, você encontra no Mercado Livre, você encontra. Sempre pela internet, é uma maneira prática, né? Prática, que hoje em dia, né, é a maneira prática de você encontrar os produtos que você precisa. Entendi. Aí eu vou colocar uma luvinha pra nós cortarmos. Aí você vai fazer o corte pra gente derreter, é isso? Exatamente. Gente, olha só, essa aqui é a transparente e essa aqui é a branca. E lembrando que precisa misturar pra ficar com essa cor viva. Exatamente. Tem que lembrar que ela, pra ela ficar essa cor viva, você precisa das duas. Aham. Das duas bases. Aham, entendi. E o pigmento, que é a cor. Vamos fazendo passo a passo, então, pra todo mundo que tá em casa poder acompanhar. Então, o que que a gente já derreteu aqui um pouco, eu vou colocar um pouco dessa base. Você, o que que você usa? Você usa 80% da transparente e 20% da branca. Da branca. Pra ela dar esse tom de verde. Então, a gente vai cortar, vai colocar. Pra derreter, o fogo precisa estar alto, baixo? Não. Como que é? Médio. Esse foguinho aqui, eu uso geralmente no 1 até o 2. Aham. Certo? No 1 até o 2 eu uso. Entendi. E você pode trabalhar também com o fogão banho-maria. Fogão normal, você coloca a base, corta e trabalha no banho-maria. Certo. Certo. Esse aqui eu já trouxe um fogãozinho, porque eu já tenho, mas já trabalhei muitas vezes no fogão banho-maria. Então, aqui, aí eu coloco, né, coloco pra derreter. Aqui já tá um pouco derretida. Aí eu corto, você tem que cortar em cubinho. Aham. É pra derreter mais fácil que você faz esse coorte. Exatamente. Aí ela derrete mais fácil. Hum, entendi. E a gente já sente o cheirinho ali. Você trouxe sachês, as velas. Gente, o estúdio já tá com um cheirinho muito gostoso. Aí eu trouxe sachêzinho também, que você pode colocar no guarda-roupa. Muito cheiroso. Você pode colocar no carro também. Na gaveta. Na gaveta. Exatamente. Ai, fica bem cheiroso. Essa essência, eu trouxe a essência de maçã e canela. E traz um pouquinho do Natal, né? Essa maçã e canela lembra a gente desse tempo de Natal. Exatamente. Eu trouxe a essência, é referente a Natal, né? Que é frutas, né? Canela. Quem não gosta de canela? Quem não gosta de canela? É. Olha aqui, ó. A base já tá totalmente derretida. Já tá pronto. Derretida. Ahn. Aí a gente, pra um quilo, a gente coloca 50 ml de essência. Certo. Certo? 50 ml de essência. Essência também é um produto fácil da gente encontrar. Fácil também encontrar. E aí eu posso fazer com o que eu quiser. Com o que você quiser. Você pode usar... Tem vários tipos de forma. Você viu que eu trouxe vários tipos. A Sagrada Família, Anjinho, a Casa, as Flores. Eu trouxe árvores de Natal. Então tem vários tipos de... Isso também é uma terapia que você pode fazer em casa com a família, pra presentear a família, né? Exatamente. Nesse tempo, Natalinha. Eu tenho uma neta de 5 anos. E ela adora fazer sabonete. Mesmo? Ela chega lá em casa, a primeira coisa. Vó, nós vamos fazer sabonete. Esse final de semana, elas estiveram lá em casa e eu tava fazendo sabonete com ela. Ela já tá de ajudante. Já tá de ajudante. Aí você coloca para 1 kg, 50 ml de essência. Aí você vem e coloca a essência. Entendi. Aí aqui as cores. E aqui é o que vai dar a cor. A cor. A cor verde, ó. Tá vendo? Ah. E aí ela dá as cores. E aí eu vou colocando corante até eu ver a cor que fica. Esse é nesse desejo. No tom que você deseja. Você viu? Que ó, que ficou. Sim. Esse aqui é o tom que você deseja. Você vai escolhendo o tom que você deseja. Aham. Esse aqui é a base. Olha só. Eu trouxe o vermelho e o branco. Pra nós... Pintarmos. É. Dar uma cor. Você tá vendo a cor que ela ficou vermelha. E a gente vai dar uma corzinha. Uma corzinha pra... Dar um tom diferente, né? Dar um brilho, né? Um brilho a mais. Natal é Natal de brilho. É. Tem muita luz, tem muita alegria, tem família. Tem tudo de bom, né, gente? O Natal. Inclusive, a gente vai falar sobre isso. Porque não é todo mundo que gosta, sim. Tem esses sentimentos bons do Natal. E a gente vai saber o que é, né? O porquê. Agora é com a psicóloga que vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa realidade, viu? Aí eu trouxe aquele que você falou, né? Ah, das palavras, né? Ah, ótimo. Ok. As palavras. E aqui, ó, a forma, mostrando... Essa é a forma? É, as formas. Olha. A forma também eu acho facilmente pela internet. Você acha facilmente. Não só a forma, mas também todos os tipos, né? Não só natalinas. Exatamente. Você encontra a forma de fruta, você encontra a forma de... De aniversário, chá, chá de fralda. Você tem uma diversidade muito grande em tipo de forma que você encontra. Vai dando até ideias para poder usar a criatividade, né? Exatamente. Aqui a flor de Natal. Olha, saiu linda. Então, olha o verde. Muito vivo esse verde. Lindo, né? O verde. Esse aqui é a árvore de Natal. Olha aqui a forminha. Essa aqui, porque ela é toda aberta, aí eu coloco para poder... Para poder firmar na hora da checagem. É. A árvorezinha de Natal também. Olha a árvorezinha de Natal. Aham. Aí aqui, assim, são os detalhes que a gente vai tirando e vai colocando. Sim, sim. Vai fazer o acabamento. Exatamente. Aqui eu vou colocar. Vai mostrar como que você coloca. Está derretido, com corante. Pode colocar. Posso. Aí eu vou colocar. E vai até em cima? É, até aqui. Ah, vai até o limite. Exatamente. Essa é a flor, né? Essa é a flor. E aí a gente já sente, né? O cheirinho da maçã, da canela, já. Aqui no estúdio. Aqui, ó. Para dar igual... Você observou que as... Está tudo um brilho a mais. Então, o que eu trouxe? Eu trouxe a mica. Mica dourada. A mica prata. Ahn. E a mica verde. Entendi. Olha, a dourada. Para a gente dar um brilho. Deixa eu ver como que é esse material por dentro. Ela é uma mica. Mica para mim é novidade, viu, gente? É um pozinho, né? É um pozinho. Ah. Aí você... Olha aqui o verde. E aí você vai vendo qual cor que combina mais e dando... Um brilho a mais na peça. Um brilho a mais na peça. Ah, que maravilhoso. Ah, é um brilho a mais na peça que você vai usar. Aqui, ó. Esse pincel são pincéis de maquiagem. E você pode usar nos cosméticos. São pincéis de maquiagem. Como é que eu vejo, você pode usar aqui a mica. Olha aqui, ó. Aí você dá uma passada assim, ó. Só para dar um brilho a mais. Ah, e vai ficando bem lindo. Vai dando um destaque, né, na peça. Dá um destaque na peça. Olha. E a mica, então, eu posso usar em qualquer tipo de sabonete. De sabonete. A gente só tem um problema depois de querer usar esse sabonete bonito desse jeito, né? É. E pode usar. Pode usar, né? Tá garantido. Tá garantido. Aí, ó. E também, assim, as pessoas compram mais para enfeitar o banheiro, né? Aham, o lavabo. Exatamente. Já vem se você chega lá, o cheirinho, né? Posso tentar fazer um? Pode. Vamos lá. Qual que você quer que faça? O que você quer que faça? Você quer fazer o vento? Vou fazer esse aqui, ó. Qual que você acha que combina mais com essa cor? Eu acho o dourado. O dourado? Vou passar para cá. Quer ver se você pode passar aí o dourado? Vou fazer o teste, gente. Vamos ver como é que eu vou me saindo aqui. Ah, a gente lembra da infância, né? É. Isso aqui lembra a sua infância. Olha que delícia. De você pegar, você pintar, você passa um pouquinho aqui. E aí, destaca os nomes. Exatamente. Olha. O que é destacar. Você viu como destacou? Aham. Olha aí, ó. E a gente vai distribuindo para ficar tudo igualzinho. Exatamente. E você passa na lateral também. Ó, já está dando a dica aqui, ó. Correr para a lateral. Dá uma passada na lateral. Aí fica o destaque da peça. E fica, aí fica lindo, olha. E me conta uma coisa. Fazer sabonete, realmente dá para fazer uma renda extra ou ter uma renda para a família? Dá, dá. Você dá, porque eu sempre falo, você tem que perseverar naquilo que você quer, né? Aham. Então, assim, as minhas vendas maiores são da Shopee. Entendi. Pela internet. Exatamente. Seus clientes estão todos na internet. Estão todos ali na internet. Foram alguns que já sabem que você faz também, né? É, porque tem uns vizinhos, né, lá perto de casa que vai. Aí um indica o outro. E aí tem a página lá na internet. Eu faço feira também. E a gente que tem tanta lembrança, né, para tantas pessoas especiais nesse tempo natalino. Olha só que maravilha. Olha aí, ó. Algo feito por... Ai, olha que lindo. Pô. E assim, algo feito por você, né? Já pensou, você compra a forminha, você mesmo faz para você dar para a sua família. Olha, já pensou um presente personalizado feito por você. É, é muito especial. Não é? Tem amor. Tem amor. Tem só aquela expectativa de você pensar o que a pessoa vai gostar. A cor que a pessoa vai gostar. De agradar o outro. Eu acho que já vale toda a questão do presente. E assim, igual você falou no começo, isso aqui é uma terapia. Aham. É. Gente, pelo menos a parte, ó, está muito... É muito bom. Pelo menos essa parte aqui da pintura, que foi que eu realmente coloquei a mão na massa. É gostoso, não é? É gostoso de fazer. Você mesma falou que faz com a sua netinha, de 5 anos. Exatamente. E ela pinta. Olha só. E é gostoso, né? Então, assim... Ah, isso aqui... Olha, eu entro lá para dentro do meu ateliê e esqueço que o mundo lá fora existe. Eu e os meus sabonetes. Eu brinquei. Eu e meus sabonetes, né? Não, e quando você pinta a maçã, a base da maçã é amarela. Aí, quando você pinta a maçã, ela fica vermelha. É mais show. Nossa! É bom demais. Vai fazendo a sua mágica acontecer no ateliê. Na verdade, a vida é isso, né? É uma mágica. E você precisa ter um sentido, né? Isso aqui é tão bom. Realmente, gente. É muito bom, viu? É. É uma coisa relaxante que você vai fazendo. Vai vendo, assim, a valorização que dá na peça, né? Realmente é muito bom. Me conta uma coisa. Você colocou ali a base para fazer o sabonete. E quanto tempo tem que ficar para ele secar? Aqui, ó, eles... Uns 10, 15 minutos. Eu gosto de colocar, assim, um pouquinho na geladeira para dar um termo de choque, né? Para secar mais rápido. Para secar mais rápido. Ah, entendi. Aqui, provavelmente, não vai dar tempo, assim... De secar porque a gente está ao vivo, né? Ao vivo. Mas, assim, você pode fazer isso. Colocar lá para dar um choque. Aham. Aí ele endurece rapidão. Entendi. E se a base ficar daquele jeito, sem eu colocar dentro do molde, ela aguenta um pouquinho ainda? Aguenta. Aguenta. Aqui, ó. Por exemplo, eu geralmente, quando eu tenho muitas peças iguais aqui, eu fiz, eu vou fazendo. De pouquinho, de pouquinho. Coloco, deixo, por exemplo, aqui o foguinho aqui, tranquilo. Aí ele vai conservando ela derretida, a base. Entendi. E quanto mais ou menos que você gasta para fazer um sabonete? Esse aqui, ela tem 100 gramas. Aham. Os dois, ele vai dar 150 gramas. Certo. Certo. Aqui, 150 gramas. 150 gramas pronto ou da base? Pronto. Pronto. Porque é um quilo de base. Aham. É um quilo de base. A base, com a essência, com os produtos, tudo que nós colocamos um quilo, fica 50 reais. Aham. Então, aqui tem 150 gramas, então aqui vai dar 5 reais cada 100 gramas. Aham. Aqui vai dar 7,50. Aham. Aí, com mais 2,50 da caixinha, né, que eu comprei a caixinha, a fita, o laço, tudo, fica 10 reais. Você vende uma média de 25 reais. Aham. Então, dá pra fazer um lucro bom. Dá pra fazer um lucro bom. Então, assim, você vai calcular de acordo com o que você compra a sua base, a sua essência. Você calcula e depois divide por quantidade de peças. Aham. Por exemplo, esse aqui, como tem 100 peças, 50, 100 gramas, eu vou fazer 10 peças. Ah, entendi. Você entende? Eu vou fazer 10 peças. Essa aqui, como tem 50 gramas, eu vou fazer 20 peças. 20 peças. Então, e assim é cada peso, porque a gente pesamos a base, pesamos a forma, o sabonete pronto, pra depois a gente calcular o preço. Ah, entendi. Então, gente, você que tá aí em casa, que quer empreender, pode começar agora, viu? Nesse Natal, fazendo, comprando aí pela internet. Muita coisa a gente compra e chega rapidinho aí na nossa casa. Mas é importante colocar tudo na ponta da caneta. Exatamente. Tudo que você gastar, pra fazer também a sua base, né? Do lucro que você vai ter. Do seu trabalho manual, que também é um trabalho realizado. Não é só calcular aquilo que a gente gastou, mas o seu trabalho manual também. Exatamente. É o seu trabalho, o seu tempo, né? Ali você tá ali o seu tempo, você tá trabalhando, né? É um trabalho como... Só que você preferiu empreender nessa área. E quando a gente empreende, a gente tem o desafio do dia a dia. Tem. Desafio de vender, desafio de aparecer na televisão. Tudo é desafio. Tudo é um verdadeiro desafio. Então, assim, você começa como presente para a sua família, mas você pode... Pode tornar um negócio. Exatamente. Como você tornou. Como eu tornei um negócio. Eu tenho a minha loja, todas montadas lá em casa. Eu tenho a loja, tenho um cômodo, assim, tudo montado, as minhas coisas, tudo montado. As pessoas vão lá na minha casa comprar. Então, e aí a gente vai seguindo. E como que estão, assim, as encomendas pra esse tempo de Natal? Me conta. Tá bem, tá. Esse final de semana eu já tenho encomenda pra mandar. Isso eu entendo. Eu já tenho encomenda. As pessoas já encomendaram algumas coisas. E assim, e tem vários... Igual eu falei, você pode procurar na sua cidade feiras de artesanato que tem. Eu participo de feiras de artesanato. Então, assim, se envolver nesse mundo, né? Do empreendedorismo. Vai começando a clientela ali, em casa, divulgando pra um parente, vai pra feira mostrar o produto. Exato. E é importante também estar na internet, né? Pra que tenha mais visibilidade. Exatamente. Tem que estar lá na internet. Se não tiver na internet, não tem como. É verdade. A internet hoje é uma grande aliada. Isso aqui é um aliado pra nós, né? Ó, eu quero agradecer a sua participação aqui, ter nos ajudado nesse passo a passo que é tão importante. Obrigada. E mais ainda, incentivado em casa. Quem está aí, precisando, sempre de uma renda extra. Muito obrigada, viu? De nada. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.